Só quero saúde e paz E deixa que o resto a gente corra atrás Nós somos foda demais E agora sabe a diferença que nós faz Brookfield é minha farda, Jesus meu anjo da guarda Whisky, minha água, embarca pra curtição Cada um no seu corre, pelas verdes os matos morre E eu dedico esse gore pra todos que tão Cheio delas, ninguém fica de vela Sobe a Sufiel, Robin Hood da favela Cheio delas, e elas da Nutella Depois é pit stop com as mais top donzela Cheio delas, ninguém fica de vela Sobe a Sufiel, Robin Hood da favela Cheio delas, e elas da Nutella Depois é pit stop com as mais Só quero saúde e paz E deixa que o resto a gente corra atrás Vai devagar na curva, pou, pou Rapaz, não sabe nem um terço do que eu sou capaz Brookfield é minha farda, Jesus meu anjo da guarda Whisky, minha água, embarca pra curtição Cada um no seu corre, pelas verdes os matos morre E eu dedico esse gore pra todos que tão Cheio delas, ninguém fica de vela Sobe a Sufiel, Robin Hood da favela Cheio delas, e elas da Nutella Depois é pit stop com as mais top donzela Cheio delas, ninguém fica de vela Sobe a Sufiel, Robin Hood da favela Cheio delas, e elas da Nutella Depois é pit stop com as mais Luciano, vida louca, tributou Esteja em paz, tamo junto Até a próxima Até a próxima A CIDADE NO BRASIL